A gente vai falar com ele também que não é lobo mau, mas já fez muito papel de mau. Paulo Miklos está aqui. Se tinha gente com membros bastante rígidos aí, teve gente que teve um membro cortado fora. Você está brincando. Do porta... Teve. Você? Não esse membro. Que susto, Paulo! Que susto! Não, é um pouco assustador. Mas eu vou contar direitinho. Paulo, pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Eu levantei aí, Paulo. Eu vou até me vestir depois dessa. Deixa eu me vestir. Deixa eu me recompor. Vai rir. Vai que eu vou distribuir meus pedaços por aí. Cuidado. Vai, Paulo. Mas a história, na verdade, são duas histórias que se confundem de alguma forma, né? Mas a primeira é que eu tinha um São Bernardo. Um cachorro. Um cachorro enorme. E eu andava na rua, assim, com medo dele atravessar a rua e tal. Eu ia de um poste, entre um poste e outro, eu amarrava ele no poste, porque eu tinha medo de ele me levar embora, entendeu? Eu resolvi fazer uma coisa que não se deve fazer, já vou avisando, que é usar uma guia retrátil daquelas de nylon. Que entra e sai, assim, pra mim isso era sensacional, imagina a solução pros meus problemas. Eu queria usar isso pros meus filhos, inclusive. Exato, porque você pode deixar de soltos, mas não, nem tão soltos assim. Você puxa de volta. Você puxa de volta. Isso é pra cachorro pequeno, é ótimo, mas pra um bicho daquele tamanho. Então, o que aconteceu? Um dia eu tava passeando e do outro lado da rua, uma senhorinha foi com o cachorrinho dela e falou, Olha, que lindinho, que bonitinho e tal. Aí eu já percebi que ele ia ver aquilo e ia querer atravessar a rua pra confraternizar com o cachorro da senhorinha. E eu fui saindo rápido e tal. Aí daqui a pouco eu me distraí e tal, vem ela de novo, que bonitinho, não sei o quê. Porque o bicho atravessou a rua, assim. Aí pra não ir pro meio da rua e não deixar ele avançar em cima da velhinha, eu peguei e botei assim a coleira de nylon e tentei puxar. Quando eu fiz isso, ele pum, eu fui pro meio da rua e ele me arrastou pro meio da rua. Quando eu tava sendo arrastado mesmo, eu comecei a tentar tirar. Tentei tirar, tentei tirar, tentei tirar. Quando chegou bem aqui, fez puf. Paulo! Aí eu levantei do chão, olhei no asfalto, assim, e vi um pontinho branco, assim. Aí você sabe aquela piadinha aqui, lá assim, ó? Era o teu dedo? Era um pedacinho do meu dedo. Oi! E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei ele do chão, coloquei de volta no lugar e falei, e agora, né? Aí vi uma... Sangue, sangue, sangue. Não, zero sangue. Que estranho! Nada, estranhíssimo. Sabe aquela coisa de desenho animado que faz pum e faz psssss? Não. Zero isso. Não tinha sangue? Nada. Uma coisa branquinha, assim. Nenhum sangue. Esquisito. Eu também achei estranho. Tanto que eu fiquei com uma... Eu tive uma reação, eu não sabia o que fazer. Aí passou uma vizinha com o carro. Eu entrei no carro dela e falei, por favor, olha, aconteceu um acidente comigo. Você poderia me levar. Não dava nem pra pedir carona pra ela, né? Você poderia me levar no hospital? Ela lá... Entendeu? E o cachorro foi com você? Não, o cachorro atravessou a rua e foi, enfim... Ficou solto na rua. Ficou solto. Foi em cima do cachorro da senhora e chegou lá, ficaram lá numa boa. Tava comigo uma turma de casa, assim, que foi... Todo mundo ajudou. Ia cuidar dele. Foram cuidar do cachorro enquanto eu ia pro hospital. E eles nem viram direito o que aconteceu, nem entenderam, assim. E aí eu fui pro hospital, enfim... A primeira coisa que fizeram foi levar o meu pedaço de dedo, botar no gelo e ir embora com ele. E ele mexia sozinho o pedaço de dedo ou não? Não mexia. Senão ele ficava comigo. Ele tava dando um positivo, assim. E, enfim... E aí eu fiquei umas 14 horas numa mesa de operação com o doutor Guarnieri. Talentosíssimo. Botou o dedo de volta e aqui está o dedo. O topo foi utilizado. Botou o dedo de volta. Esse é o dedo. Ele tá de volta. 14 horas de cirurgia. Deixa eu ver isso. Olha aqui. Ele é diferente mesmo. Positivo. Ele é diferente. Ele é diferente. Ele é um pouco diferente, porque esse aqui é um pouquinho maior, ó. É, ele... Mas não, ficou nem cicatriz, nada? Ficou uma cicatrizinha aqui, ó. É que eu não enxergo de volta. É, ficou um pouquinho, mas... Toco violão, toco guitarra, toco tudo. Então, imagina pra ele. Obrigado. E parabéns ao doutor Guarnieri. E aí eu tudo certo mesmo. Tem uma outra situação semelhante, que é um outro momento, que eu fiz uma operação de hemorroidas, né? Hum, deve ser tranquilo também essa daí. É tranquilíssimo. Só operações tranquilas você fez. Eu tô querendo tocar nesse assunto justamente pra poder desmistificar um pouco isso. Perfeito. Claro, pode tratar. E aí o doutor Goldenberg, que é o que, assim, carinhosamente a gente chama de doutor bundinha, foi que me operou, fez um trabalho magnífico também. Ah, uma obra de arte. Foi. Foi fantástico. Beleza. Que primor. Tanto que... Eu vi ele no camarim e me mostrou. É realmente... É um quadro... Já pode até soltar bolinhas. Já pode até fazer o popularismo. Pode fazer o ping pong show. Já pode até fazer o ping pong show. Tempos depois a gente voltou no... Mas faz quantos anos que eu opero da hemorroidas? Ah, já fazem alguns anos. Ei, vou só falar pra mim anos, hemorroidas, a mesma frase. Isso é clássico. Tá difícil pra mim aqui. É clássico. E aí eu estive de volta no hospital, né, com minha sogra do primeiro casamento, a grande dona Dulce, cruzando o corredor, a gente avistou o médico, olha, o médico que operou o Paulo. E aí a Dulce falou, poxa, que bom, vamos cumprimentá-lo, né? Doutor, parabéns, mas que trabalho fantástico que o senhor fez. O doutor ficou surpreso, né? E ela falou, olha, ficou muito bom. Quando vai gente em casa, eu falo, mostra aí, mostra pro pessoal ver como ficou bom. O doutor Bundinha não tava acostumado a receber um elogio rasgado desse, entendeu? E ele explicou na hora pra ela que o senhor... Não, ele ficou tão feliz de receber um elogio que ele nem quis... ele achou normal ela falar pro... Enfim... Que mostra pras pessoas. Mostra aqui pra... olha, chegou a tia Mélia. Tá indo se derrubar. Conta pro Paulo, eu vou mostrar pra você. Pera um minuto, segura a minha perna aqui. Minhas amigas do Cricket estão aqui. Maravilhosa essa operação também. De cu em cu, né? É, de cu em cu. Tudo começa pelo cu. A gente tudo, você vê, tudo vem da bundinha pra bundinha. É isso, tudo se conecta de alguma forma. Deus do céu, que loucura, as confusões da vida.